Depois de muita espera, a DLC de Elder Ring finalmente foi anunciada, meio do nada ali, né? Onde eles anunciaram que teria o trailer no YouTube. E a gente pôde ver aí três minutinhos dessa maravilha. E hoje, né, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a DLC em si e também sobre algumas coisas que o próprio diretor falou. Fala, meus lindos, eu sou o Radis. Eu sou o Kaká. E, né, vamos comentar um pouquinho sobre a DLC de Elder Ring aí. Gostou? Cara, foi um anúncio que pegou de surpresa, principalmente porque no mesmo dia tinha uma atualização com uma nova parte da demo do Final Fantasy 7 Buff e depois tinha o Nintendo Direct. Aí chegou o François, quer saber? Dá pra encaixar a DLC de Elder Ring aqui do nada, tá de boa. Foi um negócio atrás do outro, né? Teve a Direct. A gente foi 11h30 e aí meio-dia era... Já tava lá o trailer do Elder Ring. Assim, mas foi do nada, mas já tava há um tempo já, a galera já suspeitando que iria aparecer alguma coisa em uma hora, né? É, porque depois que não apareceu no The Game Awards ali, eu achei que ela ia anunciar por si própria mesmo, porque pra ter algum evento, não teve na Playstation, não teve mais... Teve Microsoft, não teve nada também. Não ia ter nada na Nintendo. Não ia ter nada na Nintendo, aí só sobrou pra ela anunciar do nada ali. E acabou que a data que tinha sido mais ou menos vazada se concretizou, né? Foi, né? Foi a data da edição Deluxe que vai sair. Inclusive, uma coisa que a galera tá comentando aí um pouco do preço da DLC, que a gente pode até falar também disso. Mas vai sair junto com a Deluxe, você pode comprar separada, ou a Deluxe ali com a DLC que vai ser inclusa já no dia 21 de junho, que vai lançar. Mas e aí, mano? Eu acho que, tipo, as DLCs da From, elas são mais aquele... uma expansão mesmo, né? É mapa novo, geralmente é grande. É quase que um outro jogo ali, né? Isso. É, e o que a gente tava esperando é que fosse algo maior pelo tempo, né? É. Mais de um ano aí que foi anunciado. Vai passar de dois, né? É, que lançou o Elder Ring, né? Acho que foi anunciada, foi em fevereiro, se não me engano, ano passado. Então, eles esperaram um ano aí pra anunciar. E o tamanho, né? Foi revelado, mais ou menos, o tamanho aí, que é relativo à área de Ningrave, que é o primeiro mapa. Uhum. O primeiro mapa do jogo. Ele falou que é um pouquinho maior, se eu se colocasse um pouquinho maior. É só que o que ele deu a entender também é que vai ser mais denso, vai ter mais coisa, né? Então, Ningrave é mais espaçado, tem muitos campos. Aqui não, aqui provavelmente vai ser mais denso. Então, pode ser que de conteúdo mesmo seja quase a metade, talvez. Não sei se eu tô sendo muito feliz aqui. Metade do jogo inteiro do Elder Ring? Quase metade, eu acho que pode ser. Caraca! Fazendo tudo, assim, talvez. É, dependendo de quantidade de dungeon e quão profunda for as dungeons que ele for colocar ali, dá pra ser bem grande, pra completar tudo mesmo, né? Isso. E uma das informações do Miyazaki falou também é que ele tá testando uma coisa de mesclar as legacies dungeon, né? Que são as dungeons principais, com a exploração do mapa. Eu imaginei algo assim, tipo assim, alguma área bem aberta que faz parte de uma área, uma legacy dungeon, uma área mais principal, mais pensada, né? Mesclada, talvez, com o castelo. Você tem a área de fora do castelo grande. Você não tem isso, né? Geralmente, o que você tem mais ou menos nisso é só a cidade ali, que é a Laidl. Eu penso que vai ter mais dungeons nesse quesito aí. É verdade. A cidade, eu acho que pode ser um ponto que eles podem se inspirar, às vezes, pra legacy dungeon. Falou que vai ter mais que uma ou vai ter uma só, a legacy dungeon? Não, deve ter mais que uma. Ele não falou a quantidade, não. Mas, com certeza, deve ter mais que uma. Umas três. Deve ter umas três. É porque mostrou, ó. Mostrou um castelo, um castelo bonito ali. Mostrou uma área que é um pântano venenoso, mas parece ter, tipo, uma construção em fundo. Então, também deve ser outra área. Aí deve ter mais umas duas, talvez, a área do Messmer, que é o boss que apareceu ali. E o outro boss final, que não deve ser o Messmer, pra mim. É, e isso que é interessante também, que você falou das áreas. Porque vai ser o mapa do tamanho de Lingrave. Mas, Lingrave é, tipo, uma área só. Ali, parece que são algumas áreas diferentes. Então, vai ter uma progressão pra gente fazer ali. E que você deve ter bastante dessas legacy dungeons. Eu achei ali interessante mesmo, se eles implementassem a legacy dungeon meio que com... Pô, vamos dizer que tem, tipo... Não vou dizer que é um formigueiro, mas... Seria legal se tivesse alguma coisa conecta, né? Na área do mundo mesmo, que dá pra legacy dungeon de alguma forma. Uma passagem diferente. Aham, umas formas diferentes de chegar até ali também seria bacana. É, vamos ver como ele vai fazer esse teste que ele falou aí, né? Que eu achei... Não dá pra entender 100%, assim, mas... É uma coisa um pouquinho diferente ali, que ele vai tentar, né? Oi, me refresca a memória. Eu acho que essa é, talvez, seja... O maior tempo de espera que a gente teve, do lançamento até uma DLC de expansão. Da FromSoft, se eu não me engano, foi. Que eu acho que... Ó, Dark... É que eu não lembro de Bonnie, porque eu não tava acompanhando tanto a Ferrar... Assim, direto, na época. Mas eu acho que Dark Souls 3 ele lançou... Acho que foi alguns meses depois, o Dark Souls 2, no caso. Alguns meses... Acho que lançou no começo, na metade do ano, já tinha uma DLC da Dark Souls 2. Eu acho que o 3 eu não lembro direito se levou um ano ou se foi menos. Mas foi menos, porque agora foi 2, né? Então, essa daqui foi mais, a da FromSoft foi mais. Vai passar de 2 anos. A da Bloodborne eu não lembro quanto tempo levou, não, mas... Ah, não foi 2 nem a pau. Acho que não foi 2, não. Então, é interessante, porque... A FromSoft, ela meio que já tem um esquema dela de produção. Eles são bem eficientes em questão de ritmo de produção. Então, pra demorar 2 anos, vem coisa boa aí. O pessoal fala que essa DLC seriam 2 e virou 1, que a princípio é essa. Pode ser por isso também que demorou mais. Tem essa teoria aí também na galera. E o precinho, Aze? É, tá um pouco salgado. Tá 150 na Steam e 200 nos consoles. Tá um precinho alto. Eu vi que tem... Acho que a Monster Hunter Story chegou por esse preço também, a DLC. Eu acho que tudo vai ser a questão de conteúdo mesmo, né? O tempo de jogo, o tempo que vai dar pra galera aproveitar. Que aí vai fazer valer esse dinheiro ou não, né? Eu acredito que não vai ser muito curta, né? Até pelo tempo que tá sendo feito. Então, acho que pode sim acabar valendo ali esses 40 dólares. Torcer, é um negócio muito curto. Tá começando a subir os preços das coisas tudo, né? Então, o jogo tá sendo uma parada... Tá sendo um entretenimento muito caro, realmente. Mas eu acho que, dependendo do escopo igual você falou, mas também acho que da qualidade, cara. Porque é uma coisa que eu acho que é interessante a gente ver também, né? O que é que eles... Pra não ser o mais do mesmo, né? Do Elden Ring. Eles vão ter que adicionar alguma coisa, assim... Um diferencialzinho, assim... Pra gameplay. Então, se isso trouxer alguma coisa... Tipo Resident Evil, né? Com a delícia da Aiden. Pô, é a mesma estrutura, mas foi uma gameplay diferente, foi uma edição bacana. E foi bem baratinho, né? Foi 50 conto. 10 dólares baratinho mesmo. Mas é bem menor também. Então, vamos ver como é que vai ser o resultado final. Mas eu tô animado, cara. Só pra resumir pra galera, assim, também algumas informações da história, da DLC, né? Até do personagem que tá chamando bastante atenção, que é o Messmer, que tem umas cobras e tal. O Miyazaki revelou, um pouco do enredo, que é uma ilha, que vai se passar em uma outra parte, não é no mapa principal, que ela foi desconecta do mundo de Elden Ring. Ela existiu. Foi onde Marika, que é um dos personagens ali principais, pisou a primeira vez. E essa ilha foi, tipo, teleportada pra um outro local. É por isso que até na DLC, quem for observar, vai ver que tem, tipo, um véu em cima, como se tivesse... A árvore escondeu aquele local. E lá a gente vai ter Mikla, que é um dos personagens que não tem tanta informação sobre ele na história principal, fica até meio aberto, né? Também foi pra esse local e a gente vai seguir os passos de Mikla pra ver porque foi pra lá e tal. E vamos descobrir as coisas que tão rolando. E aí tem esse personagem, que é o Messmer, que chamou a atenção, que ele é filho de Marika. Foi até confirmado numa entrevista da Famitz. Que são vários semideuses e ele é provavelmente um desses semideuses, né? Ele tem até um trono que foi igual onde os semideuses sentaram também. E aí tem que descobrir quem é esse Messmer aí. que a gente tem muitas teorias ainda, mas... É, eu tô interessado pra ver também como é que isso vai ligar com o Mikla, né? Que tem a ver com a Malene e tal, né? É, tem gente cogitando que podem ser três irmãos ali. Então, eu tô querendo pra ver. A narrativa dos jogos da Fró é uma coisa que é muito lúdica, né? É uma coisa meio difícil de acompanhar, eu acho. É, o Miyazaki até falou, é tipo, ele pinta uns pedaços, mas deixou a galera preencher as lacunas sozinho. Mas tô interessado aí pra ver, vamos lá. Então, meados de 2024, temos coisas aí pra gente poder jogar, bastante coisa. Isso aí. E vai ter, falou em Malene, vai ter nível de dificuldade... É, boss com o mesmo nível quase ali de dificuldade da Malene. Isso me assustou, tá? Porra, porque a Malene é caranca. É porque a François, nas DLC, ela coloca os boss opcionais, não tá ligado? Ela regaça, né? Ela regaça. Pô, mano, a Malene, pra mim, só foi com o Doppelganger, cara. Foi. Antes do nerf do Doppelganger. É, quando a gente desculpa ele. Não tenho shame aqui de falar, inclusive o Doppelganger. Mas é isso, né? Essa daí é a DLC tão esperada da galera. Acho que é uma das DLCs mais esperadas, uma das coisas mais esperadas desse ano. Vocês vão jogar? Deixa aí nos comentários se estão ansiosos ou não. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Valeu! Tchau. Tchau.